Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do rumão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do rumão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Tchê,tchê,tchê,tchê,tchê Quele, 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 coverage Vem, marca a lenha, rojão Traz a senha pro furão Detecoração Hoje é um dia de sol Alegria é de shopping Meu dever de verão Vem, vaca, lenha, rojão Traz a senha do fundão D.P.T. coração Hoje é um dia de sol Alegria de Jordão Meu dever de verão D.P.T. coração